Pra você que adora encontrar filmes novos pra assistir aqui no YouTube, hoje eu vou indicar um filmaço lançamento de suspense psicológico que tá disponível pra ver de graça agora mesmo. Meu amigo, minha amiga, pra ficar por dentro de todo filme novo que a gente indica, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora ver qual filme de hoje. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e quando um casal se muda pra um apartamento, coisas bem estranhas acontecem no local. O Observador, tudo tem início quando o casal Julie e Francis se muda pra um apartamento lá na Romênia. É que assim, o Francis conseguiu uma vaga de emprego naquele país, e por dominar o idioma e ter vários amigos no lugar, ele acaba aceitando a proposta porque pra ele meio que tá tudo em ordem, né? Porém, no caso da Julie, as coisas são bem diferentes. Norte-americana, a mulher não entende uma palavra sequer daquele idioma. Então, os seus dias no novo país se resumem basicamente a uma solidão total trancada no apartamento, sem amigos e sem nem entender o que é que se passa na TV local. Ela fica ali no tédio, apenas esperando o Francis voltar do trabalho. Bom, mas como se não bastasse todo esse contexto melancólico em volta da mulher, se prepara que em breve as coisas vão ficar feias de verdade. Já que acontecimentos bizarros e inexplicáveis vão tomar conta daquela vizinhança. E agora, resta a Julie, mesmo sem entender nada por ali, se colocar em estado de alerta dia e noite, enquanto enfrenta um pânico absoluto e crescente, causado pelas terríveis ocorrências recentes. Mas, afinal de contas, você se pergunta, o que será que vem botando terror por aquelas redondezas? Com influência clara do cinema do Hitchcock, aqui a diretora Chloe Okuno põe em prática o que há de mais consagrado nesse subgênero de suspense psicológico, e consegue com muito êxito fazer com que a gente se sinta quase que literalmente na pele da protagonista. Tipo assim, a gente sabe o tempo todo que tem algo muito estranho e grave acontecendo por ali. Porém, não dá pra ter ideia do que é de fato. No máximo, o espectador consegue fazer suposições, enquanto é conduzido pouco a pouco sob uma atmosfera altamente tensa e misteriosa, pras respostas que tanto procura. É um filme de cenas densas que exploram ao máximo o silêncio de cada ambiente, bem como a sensação de medo e suspeita gerada pela dimensão dos cenários quase sempre pouco povoados. Sério, filmaço, essa aqui é uma experiência bem intensa pra qualquer amante do suspense, e olha, esse aqui foi uma grata surpresa encontrada aqui no YouTube, viu? O link pra você ver o filme completo e entender do que é que eu tô falando, eu deixei aí embaixo no primeiro comentário. Pessoal, e aí, quem já tinha visto Observador? Aliás, vocês sabem de outros bons filmes novos pra indicar pra gente? Contem nos comentários que a sua dica vai ser muito útil. Não se esqueça do seu like e da sua inscrição, beleza? Por hoje é isso, agora eu vou indo, e até mais ver.